Bom, gente, só pra dar um retorno a todos os que ajudaram, conseguimos colocar aqui três estantes onde eu durmo pra proteger os livros. E eu puxei pra cá também a arara com as minhas roupas. Então, agora os livros vão ficar protegidos aqui, onde eu durmo, que é a ex-lavanderia da minha mãe, né? E aí o senhor veio fazer, desentupiu todos os ralos que tinham aqui, que só tinha um ralo escoando, mas são quatro ralos e agora tá tudo desentupido. E fez essa obra aqui pra fechar embaixo, porque, como eu falei, é MDF, né? É quase um papel, mas agora, pra não entrar água, ontem de manhã já foi feita essa obra. Aí ele instalou as estantes, aqui também, só pra vocês verem, né? Tem mais livros que já tinham, mas a boa parte dos livros tava correndo risco de molhar, né? Porque não tinha espaço. E aí, com as três estantes lá, agora estão todos protegidos, até os materiais pra sorteio, né? E aí, aqui é onde eu trabalho, né? O material da tese. E ainda tem, claro, o espaço é mais complicado, mas... Aí aqui eu tirei a arara, que tira as minhas roupas e consegui colocar mais essa estantezinha. Um pouquinho mais tranquilo, pra eu poder me organizar nas coisas do dia a dia, né? E aí é onde eu trabalho, que vocês geralmente veem, né? Quem vê os vídeos, vê a frente do meu guarda-roupa, que fica aqui, né? Mas, pelo menos, as coisas estão um pouquinho mais organizadas, principalmente agora que não vai mais entrar água, né? Até porque o pé do guarda-roupa já tava todo podre, como eu mostrei no outro vídeo, né? De alagamento, e agora eu vou poder trabalhar até com um pouco mais de folga e tranquilidade aqui. Mas, muito obrigada a todos que contribuíram, ajudaram. E a gente vai continuar construindo, nas condições que tem. E é isso, pessoal. Muito obrigada, beijo meu e da Pantera Cor-de-Rosa. E pra quem tá na dúvida, pô, cadê o banheiro desse lugar, né? Então, eu moro aqui, nessas duas peças. Eu utilizo o banheiro aqui de baixo, que é da antiga marcenaria do meu genitor. Que agora estamos com medida protetiva, então ele não vem mais. Mas tem um banheiro aqui, embaixo, aqui, que eu fico em cima da antiga marcenaria dele. E também uso o banheiro de dentro da casa da minha mãe, que fica na frente. E aí, pego comida lá, né? Trago aqui pra comer aqui. Mas, basicamente, eu moro aqui, tá? Então, ali é só pra comida ou banheiro, né? E, então, qualquer questão, há muitas implicações, assim, né? Por que que eu vim pra cá, coisa assim. A princípio, eu tive que sair da casa deles por causa do meu genitor, né? Por causa de violência mesmo. E, agora, a parte da casa onde eu era o meu quarto de infância, tá? Infestado de cupim, é uma casa de madeira antiga. A outra, foi construída uma outra parte. Mas, a parte onde eu poderia ficar, tá? Né? Sem condições de viver adequadamente. Também não tem mais espaço, né? Pelo tanto de coisas que, principalmente de livros que eu uso e que eu tenho pra meu trabalho. Fora a questão da privacidade, né? A autonomia e o meu trabalho também. É muito específico, né? Então, só pra tirar dúvidas das pessoas. Essa é a condição que eu vivo no momento. E a minha vontade mesmo é poder ter um espacinho. Nem que seja pequeno, tão pequeno quanto esse lugar. Mas, com banheiro, né? E uma cozinhazinha pequenininha. E, nesse espaço, eu tenho minha autonomia também. Eu realmente queria poder fazer um espaço de exposição das réplicas de achados arqueológicos. Das artes da maravilhosa Paula Turriani. Mas, assim, é uma questão que, como eu tô recomeçando a vida e tô me reestruturando e ainda tem pendências pra resolver por causa do doutorado. Então, tem que esperar, né? Então, é só pra vocês saberem. E, se você quiser reconhecer meu trabalho e todo o que eu tenho disponibilizado nas redes, você pode fazer pics pra meu endereço de e-mail, né? Ou adquirir qualquer um dos meus cursos no Linktree. É meu trabalho, eu sou professora. Eu fiz um antigo magistério, tenho licenciatura em letras portuguesas e inglês. Tenho graduação em teologia, mestrado em teologia. E, se tudo der certo, né? Em alguns dias, dia 8 de março, é minha defesa final do doutorado. E, então, daqui uma semana e pouquinho, já vou ter doutorado também em teologia, na área de bíblia, exegese bíblica, né? E adeus a cheirar. Então, meus planos em relação às redes é me dedicar ao canal pra acessibilizar conhecimento, pesquisa que fica trancada na universidade, de lecionar cursos, palestras, né? Aulas por onde me convidarem e, assim, viver do meu trabalho, né? Que ainda não é possível, mas... Então, você tá convidada a conhecer minhas redes e prestigiar todo o trabalho, porque é um trabalho que é resultado de muitos anos de pesquisa. Só pra minha tese, especificamente, doutorado, tem 10 anos de pesquisa, não foram só os 4 anos de doutorado, né? Então, tem muita coisa boa que ainda estamos começando a construir, com uma rede de mulheres incríveis e gente muito qualificada. Então, aproveite mesmo, tá bem? Muito obrigada por todo o apoio e por todo o carinho, por todas as mensagens de carinho que vocês têm me enviado. Um grande abraço, até mais, pessoal! 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 Um grande abraço, até mais, pessoal!